E aí alguém falou Alguma coisa dessa Moer G300 Que não durou muito tempo Algum consumidor da Amazon Pô, esse negócio quebrou um switch Agora eu não consigo mais usar Eu fiquei meio grilado Porque eu gosto de equipamento que dura Eu não fico trocando de equipamento o tempo todo O meu Fractal Audio é um AceFX 2 Já é tipo muito antigo Já estão na outra geração Você tem nada da Bose, não? Tem pedais soltos, né? Tem aqueles Twins Daquele Equalizer é ótimo Eu tenho muita coisa solta assim De pedal também Eu tive vontade De montar uma pedaleira dessa Tipo os pedais com aqueles Com aquele switcher, né? Aquele Loop Box Que você pode tipo fazer Preset, né? Que você tem os teus pedais Que você mais gosta E você vai combinar eles E aí, por exemplo Que seria super conveniente Num Loop O cara ter o solo de distorção E só naquele Loop ali Naquele patch de pedais Ele tá com o Noise Gate ligado Porque tá com o Noise Gate ligado O tempo todo Não é uma coisa Que eu não recomendo Pelo menos Porque às vezes Você pode tirar a tua dinâmica Mas quando você liga Aquela parede Aquele som de distorção Não tendo Noise Gate Dependendo do teu captador Da guitarra Fica um ramo absurdo, né? Então eu tava querendo montar Uma pedaleira com esse switcher Assim, mas Ficou só na vontade Assim, porque eu já tenho Muita coisa, cara Já são muitas vontades Muitos instrumentos Muita coisa pra estudar Coisa pra lançar Enfim É um mundo louco Você chegou a ver O Quad Cortex? É, eu não conheço Assim, mas eu acho Que essas tecnologias novas Elas ganharam essa inteligência De clônica Eu acho que o Quad Cortex Que eu achei incrível É que ele clona o pedal É, né? Não é só o amp É o pedal Então você tem um pedal assim Tipo, cara Esse pedal aqui é incrível Eu tenho Eu não quero sair de casa com ele Você clona 10 pedais Certo, tá dentro da sua parada Que louco isso, né? Isso, achei muito doido E eu achei interessante Como que é o processo de clonar Que pra mim Como que clonava o pedal? Pô, jogava o som E do som ele pegava Não, cara Ele joga alguma coisa Que é dentro do pedal É um impulso Não sei como os caras fazem isso também Então, muito doido Como que é Mecanicamente isso funciona, né? Aí fica lá dentro do pedal Sim, eu também não faço ideia Porque eu sei que o Camper faz E o Fractal Audio também Captura Você tem um amp Uma caixa que você gosta muito Você faz aquela captura Daquele Daquela resposta Daquele speaker Daquele falante É que pra mim Eu achava Que era um processo De captar o som Mas não é Eu também Eu achei que o cara pegava Fazia um dó maior Aí botava no amplificador O dó maior Ele fazia Chegar no mesmo som Mas não é Pois é Eu falei Cara, clonar o pedal Bicho Louco, né? Eu achei incrível Quem veio aqui E falou muito sobre isso Foi o Eli Ele falou assim Cara, eu peguei Todos os pedais que eu gosto Eu clonei E eu vou com a Quad Cortex Pronto, cara Show É cara Pra caraca, né? Óbvio, né? Mas enfim A gente tá falando aqui De músico profissional Que tá tocando Num outro nível de gig Mas você falou Mas você falou que ele mora Lá fora também É Não, mas o próprio Torquato comprou também Aqui, né? Sim, o Torquato também É óbvio que é um Equipamento de vinte e quanto É, né? Cara, né? É, vem por aí, né? Vinte e quanto Caraca O Torquato comprou Aqueles pedazinhos Da Universal Audio também Uns pequenininhos assim Que simulam Os tipos de amplificador Caraca, bicho Dá vontade de ter tudo Igual criança, né? É, agora O louco é isso É que o som Tá na nossa cabeça, né? Cara E E às vezes É É É até difícil Por exemplo Fractal Audio Tem tanta possibilidade É tanto lugar Pra você mexer botão Pra você botar Um equalizador a mais Ou tirar Ou mexer no amplificador Ou mexer no gabinete Ou mexer na posição Do som do microfone É tanta coisa pra mexer Mas é intuitivo Cara O tu acha complicado de mexer Eu acho melhor mexer Quando eu ligo o laptop Porque aí você abre uma tela E, né? Porque aquele negocinho Aquela telinha ali Mas aí você abre uma tela E, na verdade Uma mudança radical É você mudar o gabinete, né? Que é o tipo de falante Sim Se é um Celeste Ou um de 12 Pra outro de 2 de 12 Ou 4 de 10 Muda completamente o som Porque aí você tem os amps E tem os falantes Então Os gabinetes Eu acho que influenciam Ainda mais Agora O Vini Rosa Foi lá comigo testar E me ajudar A timbrar o negócio E acho que tem Uma manha Pra você fazer isso Que é também Às vezes ser partido Mais simples Que às vezes É ligar a guitarra No amp Como a gente Muitas vezes Caraca Que som de guitarra Uma guitarra ligada A desneto do Twin Já tá maravilhoso Que é isso Você deixar bem simples Não botar nada no caminho E chegar naquele timbre Mais simples De usar o pedal O botão de volume O quanto que você chega No amplificador De pressão Eu nunca fui esse cara Eu durante muito tempo Na época da Zelle O volume da guitarra Tava sempre no 10 E é Não mexia Tava sempre no 10 E eu mudava nos ganhos Nos pedais E aí vendo O Ricardo Marins O Vinícius Ró Torquato Os caras que sabem timbrar E que às vezes O timbre Que o cara Encontra aquele ponto Aquele Sweet spot Sweet spot É no volume Quase Não tá no 10 Mas tem isso Né Uma pesquisa De timbre De você E também Do quanto que você Desloca a corda Da pressão Que você dá Com a palhetada Isso também muda Totalmente A questão do timbre Totalmente Como você Tem sustento Na mão esquerda Pra manter A granada soando A guitarra É um instrumento Muito particular Muito Eu posso tocar A guitarra aqui Tira ela do meu colo A gente não mexe em nada A T2 E você tira outro som Com o mesmo Mesmo captador O mesmo lugar Do botão de volume De acordo com Como você toca Onde você toca Qual a tua pressão Da mão O Nuno Bitteku Foi tocar na guitarra Do Edvan Hallen Onde eu tocar aqui Ele tocou Foi É a mesma coisa Tem uma coisa errada aqui Não saiu o som Do Edvan Hallen A guitarra não vem Com o teu som Isso é muito louco Porque Isso de ter Muitas guitarras Dá trabalho Manutenção Não sei o que É um dinheiro Mas tem um prazer Grande também O que aquele instrumento Te faz tocar É diferente Além das guitarras Eu tenho uma cacetada De acústico De lap steel Lap steel Conta como guitarra É elétrica Acho que Vamos nem adentrar Nisso aí Não sei o que O que Obrigado.